Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso canal de ave novamente para ensinar 7 dicas para cuidar da sua ave. São dicas fundamentais que podem melhorar a qualidade de vida da sua ave, pode fazê-la ter uma longevidade maior. O que é longevidade? Viver mais tempo. Uma calopsita, um periquito, pode viver de 15 a 30 anos. A grande maioria não passa nos 2 anos. Por quê? Porque não se leva a ave a vegetar. Primeira dica, fazer check-up, fazer um check-up com frequência, pelo menos uma vez o anual, de 2 em 2 anos, levar a sua ave ao veterinário para fazer um check-up. Muita gente está acostumada, nós somos um país ainda que é muito desconhecido nessa área de aves, os cuidados das aves. As pessoas levam o cachorro, às vezes até semanalmente, no pet shop, mas não levam a ave para fazer uma consulta no veterinário. Então, fazer um check-up pode ajudar muito, para que a ave possa viver mais tempo. O segundo é gaiolas e acessórios adequados. A gente fala muito aqui, não deve usar gaiolas. A gaiola tem que ser adequada para a ave, ter um espaço adequado. E ao mesmo tempo, aqueles acessórios que são colocados lá dentro, tem que ter muita cautela com eles, porque eles não podem ter fios. É muito comum a ave chegar aqui com o pezinho enrolado, e às vezes você tem que usar o pezinho dela, porque ela enrolou um fio ali dentro. Então, os acessórios da gaiola, da ave, tem que ser feitos exclusivamente para aves e evitar acessórios que tenham fios. Isso é importante. Alimentação correta. Uma alimentação balanceada é a base de qualquer vida, inclusive o ser humano. Então, comprar uma ração balanceada, com uma ração dessa, ou uma ração da Mega Azul, que é uma ração boa, a Ave 30 é uma ração excelente. Você tem os melhores fabricantes do mundo, nós temos que ter um dos melhores fabricantes do mundo de ação para a ave. Então, nós temos que, para que comprar ração a granel? Você vai comprar ração a granel, você está trazendo a doença para ver de casa. Então, o terceiro parâmetro é a alimentação correta. O quarto parâmetro é cuidar com os petidos. Eu, pessoalmente, não gosto muito de petidos para a ave, principalmente quando se trata de comida nossa, né? Dá aí bolacha creme cracker, arroz cozido para a ave, não é adequado, pedaço de biscoito, nada disso funciona. Então, o que eu faço? Normalmente, eu peço às pessoas para que, por exemplo, nesse caso aqui especificamente, você pegue aqui, ó, o girassol que está aqui dentro, separe ele e dê ele de petisco para a sua ave. É um bom petisco, girassol é externo de palatável, né? Existem alguns petiscos aí no mercado para aves, se for específico para aves, você pode comprar, né? Tem que ser específico para aves. O quinto aqui, gente, é o planejamento financeiro. É bom que você, já que você adquiriu uma ave, ela vai fazer parte da sua família. Então, tem que ter uma reserva, assim, para levar ao veterinário de vez em quando. No caso de alguma doença específica, né? Para levar ao veterinário, né? Então, assim, é importante ter uma reserva financeira para você cuidar da sua ave, para comprar uma açãozinha. A ação de ave é muito barata, né? Isso custa aqui em torno, mais ou menos, de uns 15 a 30 reais, no máximo, a ação mais, em ação até de 10 reais, mas que seja comprada aqui com data de qualidade, né? Tem a data de qualidade, seja específico para o seu, nesse caso, especificamente para o periquilo, específico para a calopsídea, específico para a papagaia, específico para o rim de nec, específico para o aluno para a alfice UES. Então, na verdade, é muito importante a gente olhar, fazer o planejamento financeiro. Mas as brincadeiras como a ave não gosta muito de brincar, não há um negócio para brincar. Mas você pode colocar um espelhozinho para ela divertir, de vez em quando, não deixa o espelho direto lá, porque o espelho pode, a ave acostuma tanto com o espelho, principalmente as aves fêmeas, que você tem um ave que gosta muito do espelho, que pode atrapalhar a vida dela, se ela ficar ali com aquele espelho, né? Então, assim, as brincadeiras, você pegar a ave para brincar com ela, ela não gosta muito de estar ficando brincando, mas ela pode querer sair, por certo, ficar junto com o proprietário, né? Dá uma passeada ali, né? Você pode colocar alguns acessórios que servem para ela brincar com eles, né? Isso é importante. Mas as brincadeiras como a ave, ela não é um bicho que fica brincando muito, mas ela gosta de ter atividades, atividades para ela, pode ser parte da brincadeira. E o cético aqui, às vezes, ele sempre é em alerta, a gente, como é em alerta, porque essa ave tem que ter um ovo retido, né? Às vezes, o proprietário não percebe. Então, você tem que ficar atento para ver se essa ave está saudável, se ela não mudou a alimentação, se ela está alimentando ninguém, se ela está mais prostradinha, mais quietinha, parou de cantar, parou de ficar mais quietinha, mais aguadinha, mais apiadinha, fica atento com esses detalhes, né? Tem gente que vai dizer, ah, mas eu não sabia que a ave estava assim, né? Tem gente que fala assim, porque a ave, ela não era doente ontem, aí você vai ver, a ave já perdeu 30 gramas, uma ave de 80 gramas, perdeu 30 gramas, é quase 50% do peso. Então, fique atento, pode comprar uma balancinha, colocar ali para pesar ela, não precisa ficar neurótico, mas pesa a ave umas vezes aí, por mês, dois em dois meses, para ver se ela está perdendo peso ou ganhando uma balancinha dessa, custa 50 reais, essas balancinhas que podem pesar uma ave. Então, é importante dar banhos adequados, tem produto específico para banhos, né? Não vai levar sua ave para tomar banho debaixo do chuveiro à noite, porque ela vai ficar molhada. Então, nós estamos aqui para dar, nós vemos sete dicas, nós falamos até mais, né? Mas as sete dicas que estão aí no nosso blog, na Central Pet, eu resolvi fazer um vídeo, assim, para gravar, para complementar o blog, e vou pedir para colocar aí no nosso site, né? Pode acessar o site da Central Pet aí, né? E você vai acessar nossos vídeos e vai ver muitas dicas ali para deixar a sua ave mais saudável e para você ter ela mais tempo e evitar a intempéries. Então, na verdade, clique no nosso canal aí, no nosso canal de ave, o canal chama Doutor Ave, você pode clicar aí, é só para você ter dicas importantes para preservar a vida da sua ave, você saber quando pode, quando deve levar a ave ao veterinário, como levar e se possível levar preventivamente, fazendo checar que nós falamos aí no início, né? E isso é muito bom para que você possa ter uma ave saudável, né? E ter os cuidados básicos com a ave, que ela chama hoje em dia, gente, as aves fazem parte da família, é o terceiro pet mais presente dentro dos nossos lares, né? A gente falou, psíquias fazem parte da família, os periquitos fazem parte da família, o cingue-nec, então é muito importante que você tenha essas dicas, e muita gente chega aqui, às vezes com a ave do leite e fala, ninguém nunca me falou, a gente falou, porque a gente não sabia que existia veterinária de aves, né? Então, busque aí pelo seu veterinário, tenha contato com eles, busque informações, leve sua ave para o check-up anual, ou mesmo dos dois anos, para que ela possa viver mais tempo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, clica no nosso canal, se você gostou do assunto, clica no nosso canal, acione o sininho aí, que o sininho vai, você vai receber todos os vídeos nossos, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma abração, até mais, até o próximo vídeo aí, no nosso canal de arte.